O que eu acho interessante da fermentação é que ela tira de nós aquilo que mais nos faz mal e deixam no trajeto do seu ciclo vital só moléculas maravilhosas para a nossa saúde que só nos fazem bem. As pessoas relatando que a sua vitalidade, a sua lucidez, a sua memória, o seu sono, o seu peso ideal, tudo isso vai ficando cada vez mais afinado, mais preciso, mais potente. Vem, vem fermentar com a gente, ok? Vamos lá! Arrô! Arrô!